Oi, aqui é o William do Pata Certeira Clube Canyon e devido a algumas reformas que estão acontecendo aqui essa semana, os vídeos serão mais curtos. Não dá para postar um vídeo tão longo e tão complexo. Então, para que você se divirta junto com a gente, a gente vai deixar algumas imagens aí, alguns vídeos dos nossos cães brincando um pouquinho. Curta os nossos vídeos, compartilha, se inscreva no canal e fique com a gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Música 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 Música